Amo a roça. A minha avó plantava, minha mãe plantava. E a gente precisa preservar o ambiente. A ação da cidadania, ela escolhe trabalhar com a agroecologia porque ela compreende que a agroecologia é uma frente estratégica para se produzir alimentos e também produzir autonomia e segurança alimentar e nutricional. Com a agroecologia, a gente consegue produzir alimentos e ao mesmo tempo preservar a nossa biodiversidade e gerar alimentos seguros, saudáveis, sem agentes poluentes e sem causar nenhum dano diretamente àquele sistema. Ela tem muitas dimensões. Ela tem a dimensão social, ela tem a dimensão ecológica, a dimensão econômica, a dimensão política. Ela nasce dessa força que as populações tradicionais trazem consigo sobre as formas de cultivo, sobre as maneiras de cuidar do ambiente e de promover a biodiversidade. O curso Quintais em Ação é um curso que traz muita potência porque ele permite que as pessoas tenham um acesso um pouco mais continuado aos conceitos e práticas da agroecologia. E um exemplo, um fruto vivo desse curso é a irmã Fátima. A irmã Fátima é uma referência, é uma liderança comunitária, ela é comitê da Ação da Cidadania e ela também teve a oportunidade de fazer a primeira edição do curso Quintais em Ação. Ao fazer esse curso, já é uma perspectiva da própria irmã Fátima replicar esse conhecimento. E aí eu estou aqui plantando e as minhas crianças também estão plantando. Estou passando o meu saber para os meus bebês de dois, três, quatro, cinco e eles também estão passando para as mamães deles, para os familiares deles. A importância de plantar. E já existiu a primeira edição do curso, a gente já fez um curso que implantou 50 hortas e também, além das aulas e do conteúdo abordado, da forma de organização para o plantio, a gente já ofertou também insumos para você iniciar uma horta. Porque é possível num pedacinho, num quintal, mesmo que não tenha quintal, mas pode plantar na garrafa pet, pode plantar em balde, não justifica não plantar. O projeto Hortas, ele prevê a implantação de sistemas agroecológicos de produção, o monitoramento e o planejamento desse plantio diversificado e integrado e também prevê a parte de visitações pedagógicas nas nossas áreas de produção. No caso da nossa sede, a gente está no meio do centro urbano do Rio de Janeiro, da área central do Rio de Janeiro. E a gente produz bastante variedades, mais de 70 variedades, sem uso de nenhum agrotóxico e nenhum outro adubo químico. A grande ideia é que a gente tenha áreas demonstrativas na ação da cidadania de plantio, de cultivos. Ao visitar essas unidades, as pessoas vejam que é possível plantar, que é possível você produzir seu alimento mesmo estando na cidade. E aí Obrigado.